Olá, o ES em debate está no ar. Você já parou para pensar se a água que sai da torneira da sua casa é própria para o consumo imediato? Se ainda não pensou, eu te convido a fazer esta reflexão. A qualidade da água tratada na Grande Vitória é o tema do nosso debate de hoje. Ela sai com toda facilidade quando abrimos a torneira. Parece que sempre esteve ali, pronta para o consumo. A realidade, no entanto, não é bem esta. A Grande Vitória é abastecida por duas bacias hidrográficas principais, a do Rio Santa Maria da Vitória e a do Rio Jucu. A água é retirada dos mananciais por bombas e passa por um longo processo de tratamento e purificação até chegar às torneiras. E é com ela que tomamos banho, lavamos a louça e escovamos os dentes. Mas será que podemos bebê-la direto da torneira? E a transparência é um sinal de qualidade? E para debater estas e outras questões, estamos recebendo aqui no estúdio o Elza Abreu, que é química, mestre em engenharia ambiental e gerente da qualidade da CESAM. E também serve o Túlio Cassini, biólogo e professor universitário, pós-doutorado, com pós-doutorado em microbiologia e bioquímica do solo. E também chefe do laboratório de saneamento da UFIS. Bem-vindos, aqui é o nosso programa S em Debate. Bom, Elza, eu começo com você. Vamos direto ao ponto. É possível a gente beber água da torneira? É possível sim. A companhia, a operadora que tem o trabalho de tratar a água, coletar e tratar a água e distribuir, ela tem a obrigação legal de entregar essa água pronta para o uso, dentro dos critérios que a gente chama de potabilidade. Então, é importante que se saiba que a água que chega para o consumo, ela precisa e tem que chegar dentro das condições para higiene pessoal, para banho, para alimentação, para ingestão. Esse é a meta e são as premissas que as operadoras responsáveis pela distribuição de água têm que trabalhar e assumir. Aproveita então o detalhe para a gente, o que a gente tem que observar na água para desconfiar dela, que ela não estaria própria para o consumo? A água própria para o consumo é aquela que você vai ter uma aceitação e que não vai inferir na sua saúde. Você vai beber e ela vai cumprir o papel de trazer saúde para você e não de trazer uma doença, tanto agora no presente quanto no futuro. Como é que a gente verifica se uma água está potável sobre o ponto de vista de aceitação? Ela não tendo cor e nem apresentando turbidez, algum material em suspensão que a população ou que o consumidor... Turbidez? Turbidez. Aquela turvação, algumas partes, que na verdade é ocasionada por partículas, maiores ou menores. De forma geral, até partículas muito pequenininhas podem ocasionar uma impressão, né? Quando você, alguns que têm... A olho nu, né? Porque em casa a gente não tem um microscópio, nada disso. Nós estamos falando só a título de aceitação daquilo que o consumidor, nós, podemos verificar. E que a gente consegue identificar fácil em casa. Porque quando essa água tem uma turbidez, as pessoas tendem a rejeitar essa água e lançar mão até de uma água de fonte menos confiável. Então, a legislação prevê que mesmo que essa água não tenha nenhuma outra substância que vá causar problema à sua saúde física, essa não aceitação leva a um problema de você poder, de alguma forma, buscar uma água de fonte não confiável. A transparência é um bom sinal? É um bom sinal e é um indicativo de que a água, durante a distribuição, ela manteve o seu padrão de potabilidade, que a gente chama. Que é atender todos os critérios de potabilidade, né? A gente aprende que a água, ela tem que ser insípida, incolor e inodora. Sem cor, sem cheiro, sem sabor, né? Então, se ela obedecer esses três critérios, a gente já pode ficar tranquilo com relação ao consumo. Em relação a essa questão de aceitação, no país, o que se usa como tratamento de água, muito marcante e importante, é a questão do cloro. E a presença do cloro na água é extremamente importante e para algumas pessoas que têm mais sensibilidade, ele percebe isso. Então, é preciso que o consumidor tenha, assim, entendimento de que aquela percepção do cheiro do cloro é importante, porque aquilo garante a inativação de praticamente todos os micro-organismos, em especial as bactérias, né? Que poderiam, de alguma forma, trazer algum tipo de doença. Então, a presença do cloro a nível de odor e até mesmo de paladar, né? De percepção, ela é importante, é aceitável dentro da ótica de padrão de potabilidade. Depois eu vou voltar a essa pergunta também sobre os compostos, né? Os elementos químicos que a água recebe para ser tratada. Mas antes, eu quero saber do Sérvio Túlio, o que ele acha da questão de beber a água diretamente da torneira. O senhor concorda com o que a Elza falou? Bom, eu prefiro o princípio da precaução, certo? Porque, embora a gente saiba que a Cezana tem um bom controle da qualidade da água, essa água que é entregue na residência, às vezes, ela passa por uma reservação, caixa d'água, né? Um processo de reservação que pode alterar alguma propriedade dessa água. Seria o armazenamento dela? O armazenamento em caixas d'água, principalmente. Então, a gente prefere o princípio da precaução, ou seja, que você instale um filtro que se cair um animal morto na caixa d'água, se tiver sujeira, se acumulação de sujeira e tudo mais, que se faça isso aí, principalmente. Nas casas, então, nas residências, né? Nas residências. Nós temos recomendado isso, porque... Aliás, a gente fala casa, mas no geral também, né? Isso, nós temos recomendados filtros e, principalmente, filtros que sejam mais elaborados, com carvão ativado, principalmente. Que, em muitos países, já foi abolido isso. Na caixa d'água, então, você pode pegar direto da torneira, porque a companhia tem aquela responsabilidade. Porém, tendo essa reservação intermediária aí, fica complicado você assumir um padrão de potabilidade total. Então, você tem que ter uma segurança, você tem que trazer uma segurança maior. Nós temos insistido que, apesar de, a CESAN, insisto, ter um bom padrão da qualidade no controle da água, ela ainda é necessária, nos nossos padrões aqui brasileiros, ainda é necessário um filtro em casa. E nos outros países, como o senhor citou, a gente até assiste em filmes, né? Os filmes americanos, eles bebem água da torneira. Lá não tem caixa d'água? Como é que funciona? Não. Exatamente. A rede já é pressurizada, ela não tem, ela chega na caixa d'água sem reservação. É como se fosse o nosso gás aqui. Exatamente. Que agora está vindo pela tubulação da rua mesmo. Exatamente. Você não precisa armazenar gás. Às vezes, no prédio tem um botijão de gás, alguma coisa assim, mas basicamente que não. Então, você tem essa reservação, que para nós é um pouco problemática. Ela veio, ela foi implantada historicamente, por causa da falta d'água, aquela lata d'água na cabeça, né? E por quê? Você tinha períodos que se passava sem água. Então, histórica, é uma razão histórica. Então, hoje, você, devido a essa reservação, a gente recomenda, certo? E a senhora gostaria de acrescentar sobre o que ele falou da caixa d'água, né? A questão do armazenamento nas residências, né? Eu acho extremamente importante e pertinente a fala dele em relação à reservação. Nós temos que entender que a água que chega pronta para o uso, ela precisa de ser reservada, guardada, como se guarda um alimento. Se você vai fazer o uso dela para ingerir, você tem que ter o mesmo cautela de guarda, de que você guarda os alimentos da sua residência. Então, é importante que a reservação, que ainda é necessária na estrutura, na forma que o saneamento foi planejado, idealizado e é executado no Brasil, não só na Grande Vitória. É importante a reservação, para evitar a intermitência, que essa reservação seja cuidada. Manter coberta, fazer a limpeza periódica. Então, tem que cuidar. Então, tendo filtro ou não tendo filtro, porque o filtro... O filtro dentro de casa. O filtro dentro de casa, se a população, quem se sente mais seguro, porque é importante que você vai viver, você tem que se sentir seguro, né? Então, se alguém optar por ter um filtro dentro de casa, que saiba que ele precisa de manutenção. Ele não é milagroso. É importante que você siga a orientação do fabricante do seu filtro. Os filtros, de forma geral, eles precisam de uma manutenção muito mais rápida, porque eles têm uma porosidade que executar, entendeu? Então, é importante que veja isso. Se utilizar um dispositivo, tipo um filtro, que ele faça a manutenção adequada para você ter a manutenção da qualidade da água dentro dos padrões de potabilidade. Por quê? Um filtro, um mau cuidado, ele pode ser também um gerador de problema. E é importante que a população saiba disso, que a água chega boa, você tem uma reservação adequada ou não. Se você não efetuar a manutenção do seu filtro, você pode ser uma fonte geradora de problema. E isso, vários estudos têm demonstrado isso. Então, quem quer, por aumentar a sua segurança, ter um dispositivo de um filtro em casa, faça a sua manutenção para você ter saúde. Todo esse tratamento que a água recebe, ela já chega na casa da gente tratada. Na torneira da gente, ela chega tratada da Cezan. Se ela não for bem armazenada e se a gente não tiver um filtro, tudo isso que vocês abordaram aqui, perde-se todo esse tratamento que foi feito? Não, na verdade, não é que perde. Você pode ter inferido alguma substância, de forma geral, até nem tanto substância, mas é questão de micro-organismo. É importante também saber que aquele cheirinho de cloro, aquele cloro que a gente, de alguma forma, não gostaria, né? Até alguns países usam outro tipo de tratamento para inativar as bactérias e para a questão microbiológica. Mas no Brasil, como eu falei, 99%, quase 100% é utilizado de cloro. Aquela quantidade de cloro era importante, porque a água chega no reservatório. Se tiver pouca contaminação, aquela quantidade de cloro é suficiente para inativar. Por isso que a legislação diz que você tem que entregar na porta do cliente com X quantidade de cloro, para que na reservação, entenda uma frequência de renovação, você também aumenta essa garantia da qualidade da água, né? Então é importante que tenha a reservação, a renovação dessa água. Chega de manhã, utiliza durante o dia, né? Tem aquele fluxo da água, mantendo o reservatório limpo, você vai ter na sua água de torneira uma qualidade muito melhor para a sua família estar utilizando. Além do cloro, quais as outras substâncias químicas que são envolvidas nesse processo de tratamento da água? No processo de tratamento da água, como todos sabem, a água são coletadas nos rios, né? Quando se passa ali no rio Jucu, vê que a qualidade às vezes assusta um pouco de pensar que aquilo vai estar uma potável. Água barrenta, né? Água barrenta, né? E de repente chega branquinha, transparente na nossa torneira. Para tornar aquela água potável, de fato, o processo não pode ser só físico, só uma filtração propriamente dita, né? Para remover. Até poderia ser, mas para uma quantidade pequena e não para abastecer uma população, né? Então é importante e necessária a adição de aditivos químicos para fazer com que todo aquele material em suspensão, todas as impurezas sejam separadas pelo processo físico. São produtos químicos reconhecidos, registrados pelo Ministério da Saúde, na Anvisa. Então são produtos já regulamentados no país, não é possível usar aquilo que não, de fato, já não foi testado, já viu a toxicidade, qual. Então para a segurança da população é saber que é necessária a adição de produto químico, mas esses produtos químicos são de alguma forma controlados para que ele não enfira na potabilidade final. Além de um coagulante para separar, lembrando que como a gente falou, é adicionado o cloro, é adicionado um outro produto para manter a água numa condição de que não cause corrosão e nem incrustação nas tubulações, tanto da rede de distribuição quanto na residência, né? Nos prédios, nas edificações, pelo menos essa tentativa, uma correção que a gente chama de pH. E ainda, uma adição de flúor, que é importante para a prevenção da saúde bucal. Eu acho que isso é um avanço maravilhoso no país, de que a população tem acesso à água com flúor. Quem regulamenta é a Anvisa? A Anvisa. A questão da água... Que define as dosagens, né? A dosagem. Na verdade, o aditivo do flúor na água de abastecimento público é obrigação no Brasil, né? Tem uma lei que toda operadora tem que colocar. E a questão do flúor é muito interessante. Tem um estudo aqui até de uma dentista de Vitória, de que... O testemunho dela, de que a população que não utiliza a água da rede para beber, as crianças têm uma tendência de ter muito mais caro, porque lança a mão de uma água não floretada, uma água mineral, por exemplo, na sua dieta rotineira. Então, é importante que saiba que a água distribuída, o Ministério da Saúde, o governo, pensa no sentido de fornecer uma água para atender a população, né? No sentido de prever saúde. A questão do cloro, a questão do saneamento básico com a desinfecção da água e com um aditivo importante que o Brasil está vencendo, a questão da cara. E um dos grandes carro-chefe que tem levado a esses resultados é o consumo de água floretada pelas crianças e por nós também, adultos. Ok, eu vou ter que fazer uma pausa agora para o nosso intervalo, mas a gente retoma o E.S. em Debate, falando sobre a qualidade da água na Grande Vitória. Continue com a gente. Estamos de volta com o E.S. em Debate, hoje falando sobre a qualidade da água na Grande Vitória, a qualidade da água tratada na Grande Vitória. Sérgio, eu queria saber do senhor sobre a resposta da Elza, né? Ela falou sobre as substâncias que são utilizadas para o tratamento da água, né? O cloro, o flúor, coagulantes. O senhor concorda com tudo isso que é feito nesse sentido? Exatamente. Com as dosagens? Exatamente. Eu gostaria de colocar o seguinte, um dos... Quando foi naquele ano de 2000, eles fizeram uma enquete naquela época de quais seriam as 100 maiores invenções da humanidade, certo? E, certamente, o cloro ficou entre as 10 primeiras, que a cloração é que permitiu o desenvolvimento das grandes cidades. Sem o cloro, não seria possível existir essa área urbana como nós temos hoje. E por quê? Porque combate os micro-organismos? Porque é o método mais eficiente para combater os micro-organismos presentes na água. Que causam doenças? Que causam as doenças. E o mais barato. E vem de uma fonte inesgotável, né? Que é a água de mar, que é a salmoura. Entendeu? Então, você tem aí um leque de opções perfeitamente seguras para fazer o tratamento de água, tanto na parte de cloração, quanto na parte de coagulantes, para limpar a água, né? Tornar ela clarinha. E também na parte de uso de floretação, que vem complementar a ação básica da água, que é matar sede, e ela te traz aí um elemento adicional importante. Então, do jeito que esse tratamento é feito hoje, não traz nenhum risco para a saúde? Exatamente. É totalmente seguro. Já tem quase 150 anos de uso. Já podemos dizer que tem uma segurança no tratamento. Existem alguns desafios adicionais hoje para vencer no tratamento da água. Nós temos alguns desafios. Nós temos estudando alguns probleminhas que tem aí, mas nós vamos vencê-lo. O senhor já pode adiantar quais são esses probleminhas? É porque a água pode conter alguns micropoluentes, principalmente toxinas ambientais, que podem se acumular no organismo. Então, nós estamos estudando como controlar. Já houve alguns casos relacionados com a água, inclusive tratada, que foi em Pernambuco, e que ocasionou esse problema de toxinas ambientais. Mesmo passando por uma filtragem dentro da casa da gente? Mesmo passando por uma filtragem e, às vezes, até a cloração. Aí pode trazer algum prejuízo para a saúde, então? Aí, é, certamente. Por causa de toxinas ambientais? Relacionado com a captação da água. Com os mananciais. Com os mananciais. Com a deterioração da qualidade dos mananciais. Chamada também de eutrofização. Eu ia justamente entrar nesse assunto agora com a senhora sobre como está a qualidade dos mananciais. Sobre a qualidade da água tratada, então a gente já sabe que não tem problema. Mas e a fonte ali, de onde a água vem? Como é que está a situação atual? Porque a Grande Vitória é abastecida por duas bacias hidrográficas, do Rio Jucu e do Rio Santa Maria da Vitória, não é isso? É, na verdade, o Rio Jucu abastece Cariacica, o município de Cariacica, abastece Vila Velha, abastece a Ilha de Vitória, e o manancial Santa Maria da Vitória abastece a Serra e a parte continental do município de Vitória. De fato, houve uma preocupação importante, até do episódio de Caruaru, e o Brasil é o primeiro país do mundo a exigir, no controle da qualidade da água, o monitoramento dessas substâncias. Temos o prazer de ter aqui no Espírito Santo duas maiores especialistas, consideradas sem referência também já por essas pesquisas em cianobactérias, né? Que, na verdade, o que acontece? Nós implementamos, logo no início que saiu isso na legislação, lá em 2000, um laboratório para controle de monitoramento desses organismos que têm o potencial de produzir toxina. Funciona mais ou menos assim. São micro-organismos naturais dos corpos hídricos que, em determinados momentos, eles podem crescer, né? De uma forma descontrolada e que precisa de ser monitorado. Mas isso tem a ver com a ação do homem, a degradação ambiental? Sim. É porque, à medida que há um aporte de matéria orgânica no corpo hídrico, que seria, traduzindo, seria o esgoto doméstico... O mundo microbiológico, ele é quase infinito, né? Então, é importante saber que esse enriquecimento dessas águas como nutriente, nitrogênio, fósforo... Mas isso vindo, no caso, do esgoto doméstico? Doméstico ou não doméstico, no sentido de que a agroindústria gera muito, também, material orgânico que pode ser carregado para o rio, né? Então, essas águas enriquecidas podem favorecer o crescimento de alguns tipos de organismos e existem alguns tipos de organismos que eles sobrepõem o seu crescimento, né? E que eles podem, em determinadas situações, produzir toxinas. E mais do que isso, também podem. Então, é uma série de C, né? Podem produzir toxinas e essas toxinas chegam. Então, como eu falei, o Brasil é pioneiro nesse sentido de legislação. Ele exige que se faça uma contagem, saber quantos que tem. E, dependendo dessa quantidade, ele exige que você monitore isso com uma frequência muito maior para garantia, né? E, entendo um quantitativo muito grande desses organismos, você tem que analisar a toxina que ele está falando. O Brasil já tem duas toxinas já regulamentadas que é isso e a gente faz esse controle na qualidade da água de todos os mananciais que a cesão utiliza para abastecimento público. Então, nesse aspecto, aqui na Grande Vitória, nós não temos problema de cianotoxinas. Cianotoxinas? Cianotoxinas. Porque são gerados por um organismo chamado cianobactérias. Então, a termo é cianotoxinas, mas se analisa a toxina propriamente dita, que é a microcistina e a cilindropermops, que são nomes difíceis, né? Não tomes técnicos. Isso é um pouco da biologia. Mas são controlados rotineiramente, sistematicamente, para garantia da população. Agora, não quer dizer que nós também... O desafio é grande a nível de Brasil, né? Esse é um monitoramento relativamente novo, como eu falei, a legislação é de 2 mil, mas tem um histórico, né? Tem mananciais que estão sofrendo um aporte de nutrientes, então o risco sempre existe. A importância da sistemática de controle, de monitoramento disso aí, para garantir, porque é uma coisa que você não controla muito, o manancial. Então, é importante, de fato, esse controle e essa vigilância em cima desses componentes também. O senhor quer complementar? Exatamente. Eu só gostaria de complementar, é o seguinte, esse monitoramento na região da Grande Vitória é feito e é muito caro. Hoje, uma análise dessa deve ficar aí em torno de 150, 200 reais. O monitoramento do manancial mesmo ou da água já tratada, que é caro? É todas, certo? É o mesmo princípio bioquímico para se utilizar, entendeu? Esse monitoramento, ele é muito caro. Então, lá na UFIS, nós estamos desenvolvendo um sistema para simplificar este processo... Para baixar esse custo? De detecção para baixar esse custo. Para permitir que as pequenas comunidades que ainda não têm esse monitoramento tão efetivo como das áreas urbanas, mais densamente urbanizadas, para permitir que essas pequenas comunidades também façam parte. Hoje, é praticamente impossível você impor um monitoramento de cianotoxinas, como a Elza já enfatizou, para pequenas comunidades. O que é feito hoje é monitoramento aqui pela SESAM, nas regiões de Grande Vitória. Mas, para o interior, ainda é muito difícil você exigir esse monitoramento nesse nível de cianotoxinas. E a UFIS está trabalhando o laboratório de saneamento, né? Está trabalhando nesse sentido. Esse método tem um aluno de doutorado que está desenvolvendo. Nós estamos no final e os resultados são muito promissores. É um método visual que vai permitir você detectar qualitativamente e não quantitativamente. Agora, de que forma que a degradação desses mananciais interfere na qualidade da água? tem toda essa questão do monitoramento e isso traz mais prejuízo, dificulta mais o tratamento da água? Deixa isso mais caro, como ele falou? No geral, o processo todo? Na verdade, a qualidade da água ela influencia no tratamento, óbvio, né? Quando você tem uma qualidade de água deteriorada, ela piorando, você tem um aumento do custo de energia, você tem um problema de manutenção das máquinas que quebram muito, né? Os motores que fazem o transporte da água. você tem que de alguma forma aumentar o seu controle, o seu custo do controle da qualidade é muito maior, o custo de produto químico que você tem que adicionar também é maior, então quer dizer, tem mais agregados na água, como eu falei, quanto menos agregado, melhor, mais, né? Então, assim, a gente trabalha pra garantir que a água que sai da estação de tratamento e que também chega na casa do cliente atenda os padrões de potabilidade, como eu falei. Mas, de fato, a deterioração da qualidade da água já, inclusive na CESAN, a gente tem uma experiência de alterar a tecnologia do processo de tratamento em função da perda da qualidade da água do manancial, que é o nosso sistema de carapina, que abastece a serra e a parte continental da Grande Vitória, até fundar a segunda maior estação de tratamento da CESAN, porque com o tempo o sistema adotado não atendia, não conseguia produzir água dentro do padrão de potabilidade, dentro do volume, né? de água, né? Então, assim, é importante saber que a sociedade junta nós temos que pensar na preservação da qualidade dos mananciais, porque tudo que colocar nele de alguma forma vai ficar registrado. Vem pra gente. Mesmo atendendo aos padrões de potabilidade, o custo pro cidadão é melhor. Até o risco, até a aceitação nossa é muito diferente, né? Todo mundo fala do exemplo de Nova York que investiu nisso. Ao invés de investir em tecnologia, eles tiveram uma estratégia de adotar o que na CESAN e no governo do estado nós estamos tentando trabalhar, que é proteger os mananciais. Acho que é interessante saber que o governo do estado tem diversos programas pra conservação e melhoria da qualidade ambiental que vai refletir na conservação dos recursos hídricos. Consequentemente, no futuro, né? O desenvolvimento, mais demanda por água, mais exigência de nós enquanto consumidores, né? Então, é importante saber que a origem, a nossa matéria-prima precisa de ser preservada, né? Não pode piorar. Tem que manter e melhorar isso aí. Isso com diversas ações, né? Nós, enquanto cidadão, acho que a sociedade está muito mobilizada pra essa questão da preservação ambiental, mas reflete na qualidade de vida quando a gente recebe água potável. Esse custo fica maior pro cidadão, né? E a segurança também diminui. Por quê? O risco vai aumentando, né? Você vai colocando um monte de coisa dentro do processo. Pra limpar aquela água que já deveria vir mais limpa. E também a própria água já vem com mais aditivo de indústria. Então, assim, é importante saber que a qualidade da água do manancial infere. Infere no custo de energia, infere no custo de tratamento, de produção e de controle. Controle pra operadora, controle pras vigilâncias também. Que é importante saber que a água distribuída, ela tem essa performance, né? De que tem, até por atribuição legal, a operadora tem que fazer o controle em toda a sua área de abrangência. E o setor saúde, que regula essa questão, que tem o papel fiscalizador dessa água, porque nós estamos trabalhando com segurança pública, com saúde pública, ele também tem uma rede de monitoramento da vigilância pra garantir a saúde. As prefeituras, no caso, elas entrariam monitorando. Na verdade, a estrutura prevista pelo Ministério da Saúde, que tem funcionado na maioria dos municípios e na maioria do Brasil, é o governo federal dar uma estratégia que passa recurso, treinamento, repassa tecnologia pros estados assessorarem os municípios. Então, os municípios precisam de ter uma estrutura mínima, que a gente chama de vigiágua, é importante que saiba isso, todo município tem um setor que seja de um profissional, mas existe um vigiágua. Dentro desse setor, eles organizam e executam o planejamento da coleta, encaminham pro laboratório central, então isso é vigiágua. Isso traz mais segurança pra gente enquanto consumidor. A gente tem um regulador também, da Arce, no caso, mas a nível de vigilância que atua toda semana. A CESA tem um programa, mas a vigilância também tem um programa pra validar isso e, de alguma forma, trazer mais segurança pra população dessa água recebida. Ok, e o senhor quer fazer mais algum comentário? Bom, eu só gostaria de deixar claro a necessidade da gente preservar esses mananciais de captação de água, porque cada vez mais a empresa de saneamento tá tendo a necessidade de captar água mais longe, mais suja e com menor qualidade. Certo? Então, era só essa a mensagem que eu deixaria aqui pra você. Ok. Gostaria de complementar que o cidadão tem direito à informação. Então, as informações sobre a qualidade da água que você, cliente, recebe, ela é demonstrada nas contas de água, pode pedir no seu condomínio pra verificar. Também é disponibilizada informação no site da CESA alimentado todo mês. Todo mês a gente coloca as informações que são importantes pro consumidor e, anualmente, também é distribuído pra cada cidadão que recebe uma conta de água um folheto similar a esse com a informação da água que você recebe, né? Da água do seu município, da sua cidade, informação de onde ela vem, qual é o processo, quem é responsável. Então, todas as informações são contidas nesse folheto. Também está disponibilizada no site. O cidadão pode ter a informação da água que recebe para consumir. Gente, infelizmente, nosso tempo chegou ao final, né? O assunto rende muito mais. Mas, obrigada pela presença de vocês conosco aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade. E você também, obrigada pela companhia. Você conferiu o ES em debate. Hoje nós falamos sobre a qualidade da água na Grande Vitória. Continue acompanhando a programação da TV Assembleia, o Canal Cidadão. E aí E aí E aí